Então, de uma vermelha, coloque três brancas. Então, de duas vermelhas, coloque duas brancas. Então, de duas vermelhas, coloque duas brancas. De duas vermelhas. Coloque duas vermelhas. Coloque duas vermelhas. Coloque duas brancas. Agora, aqui nesse espaço que ficou, eu vou pôr enchimento. Já que eu coloquei enchimento na cabeça, eu vou pôr aqui no corpo. Bom, voltando aqui, já coloquei o enchimento no corpinho. De duas vermelhas e uma branca. Coloque uma branca. Olha a branca. Então, eu vou pôr aqui. Eu vou pôr aqui. Vamos lá, vamos lá. Vou pôr aqui. Agora, no fio da direita, eu vou andar uma vermelha, ó, perdão, uma branca. No outro fio, eu vou andar aqui quatro brancas e mais essa onde tá saindo o fio pra poder fazer a perna dela. Agora, vamos fazer a perninha. Vou apertar bem aqui, ó, no enchimento. No fio que tá aqui na esquerda, coloque duas brancas. No fio da direita, eu vou andar uma branca e uma vermelha. Só de uma branca, ou de uma vermelha, indo aqui pra esquerda. Coloque duas brancas e entrelace. Onde uma vermelha, coloque uma branca. O fio que tá aqui na esquerda, coloque três pretas entre elas. Onde uma branca, aqui do corpinho. Coloque duas pretas. Onde uma branca, coloque duas pretas. Onde uma branca e uma preta. Coloque uma preta. Coloque uma preta. No fio da esquerda, coloque uma preta. No fio da esquerda, coloque uma preta. No fio da direita, onde uma branca do corpinho. Coloque uma preta. No fio da esquerda, coloque uma amarela e uma preta. Coloque uma branca. No fio da esquerda, coloque uma amarela e uma preta. Coloque uma branca. Coloque uma amarela e uma preta. Coloque uma preta. No fio da esquerda, coloque três amarela. De uma preta, com duas morenas. De uma amarela, com duas amarelas, com duas amarelas, com um amarelo. Vou subir duas amarelas, com cada fio. Só que a da esquerda põe quatro amarelas. De uma amarela. De uma amarela, com duas amarelas. Põe três amarelas. De duas amarelas. Coloque uma amarela no braço. De uma amarela, com cada fio. Coloque uma amarela no braço. 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 De uma amarela no braço. Coloque 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 uma amarela no braço. Pode uma branca aqui do corpo. De cima coloque uma amarela e uma preta. Mande uma branca para a esquerda. Coloque uma amarela e uma preta. Mande uma branca e uma preta. Coloque uma amarela. 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 Fechamos esse módulo. Ficou cruzado aqui em cima. Agora, no fio que aponta aqui na esquerda, coloque quatro amarelas. Coloque uma amarela. Coloque uma amarela. Coloque duas amarela. Coloque uma 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 amarela. Agora, ao circular. Vou mandar três amarelas. Para todos os pontos da rola. Estremendo as Skype. Aqui. Vamos fazer a sainha dela. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.